Música Tamo junto pessoal, ligado no Agronoss, a hora mais esperada da nossa estadia aqui no Piauí Tava esperando bastante por esse momento, Walter, da gente passar a rede aqui Dar uma pescada É, eu vejo uns canais no Youtube, inclusive o canal do Walter É muito da hora isso, né? É legal Então, a gente vai pegar, hoje eu já coloquei uma remessa de peixe pequeno aqui, né? Então a gente vai passar a rede para tentar pegar a sobra da remessa anterior que tinha São uns peixes que estão mais ou menos de meio quilo Aí a gente vai pegar esses peixes e passar para outro tanque mais pequeno Para a gente pegar outros peixes e completar com os pequenos, para ficar uma remessa só Ah, entendi Então aqui a gente vai tirar os maiores, Walter Tirar os maiores Vai ser tipo uma triagem, né? É Vamos passar a rede, triar Exato Eu faço umas três vezes mais ou menos para poder sempre ficar essa remessa que daqui seis meses eu for tirar Então eu sei que estão tudo mais ou menos padrão É, 200 gramas, 100 gramas de diferença um para o outro Legal Para poder ter um controlezinho mais legal Tá bom Então vamos lá fazer esse trabalho Walter, você estava me dando uma dica aí como é que é? A gente vai passar a rede aqui É, então a gente vai entrar por lá Entrar por lá Vou dar uma volta e você vai vindo aqui Depois a gente vai fazer tipo um coador É que nem pescar normal Um coador Puxa aqui Exato Aqui chama arrastão, né? Fazer arrastão Igual você vê nos caras lá pescando Sei lá Eu vim para isso Vamos para o arrastão Arrastão E esses sacos aí, Walter? É para colocar os peixes Então, você enrolado Vou indo lá, quando eu esticar Beleza, deixa eu andar que você vai Próximo, pode vir Olha o tamanho desse camaleão aqui dentro da água Meu Deus do céu O que é? O camaleão Camaleão dentro da água? Grande, Walter? Grande O Walter achou um camaleão dentro da água ali Vai lá, Walter O camaleão lá Não, não come não Eu vou andando, primo? Pode vir Vou segurando a rede aqui com o pé, meu Eita, donado, Walter Vem mais para frente Só anda para frente Olha, você está pulando Eu tenho que ir um pouco para lá, né, Walter? Não, não, não Agora você vai andando para trás Meu, eu não consigo trazer a rede, Walter Mas você vai conseguir Pesada, hein, pai? Pesada Nossa, assim, mano Por isso que não pode ter muito fundo o assunto Porque depois Você tem serviço para quatro pessoas É Eu faço com três, um no meio, tá? Volta ele do céu Eu não consigo puxar, velho Quatro pessoas em cada lado Mas como é raso Então ajuda a gente a fazer esse trabalho Ah Ele está alto, do céu Agora você vira igual eu, ó Puxa com a mão, primo Você pode ficar aí, velho Olha o tamanho daquele Você viu? Tem a mão Só o termo do céu Está anotado, velho Está vendo o que eu estou fazendo, primo Eu faço isso também Você vai crescendo de trás Ah Você vai crescendo de trás Ele está da ponta, sabe? Não Não, olha, olha Você vai crescendo de trás Você vai crescendo de trás Mas tem uns que estão presos na rede aqui, velho Mas tem uns que estão presos na rede aqui, velho Mas tem uns que estão presos na rede aqui, velho Mas tem uns que estão presos na rede aqui, velho Mas aí o que você perdeu para trás, deixa para lá, primo Senão a gente perde o que está aqui, entendeu? Uh-huh Estou pegando aqui na mão primeiro, pega mais a parte de baixo, não precisava de nada, tenta sair a parte de baixo aqui, deixa eles nadar para dentro, faz aqui ó, aí não tem problema não, tem problema não, pega a parte de cima, pega a parte de cima ó, esquece a parte de cima ó, vamos mais para dentro agora ó, faz o adorzinho que eu te falei ó ó, esse aqui deu para você fazer, é beleza, vamos mais para dentro para não bater nenhuma lá de cima ó, nossa senhora, volta de cima ó, olha o que eu estou fazendo ó ó, e aí vamos mais, papá, vamos lá até o ponto, tá bom, 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 tá Olha o tamanho Esse é graúdo Esse aqui são feixes de mesma época, mas quando eu compro está maior Então quando eu estou andando de quilo, eu vou pegar uma espécie de quilo Sensacional o negócio O açude você tem que mexer quanto menos melhor Tem que vem embora, eu vou colocar a tua planeja no Zé O que Quebec grey pode bater A gente vai bater Tem uns que crescem mais que os outros Os mais pequenos que tinha da remessa E essa que é a nova remessa que tem Então se eu tirar esses peixes maior Tem que pegar um milagre Então vindo pra ter um milagre Tem que pegar um milagre Então vamos pegar os peixes pequenos Dá para pegar os peixes pequenos Os terem, então é muito bom É, então, os mais pequenos Esse é o próximo ponto de cá. Tá descendo. Vai, vai, até hoje. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos melhor. Um litro só pra mim. É um peixe muito bom. É um peixe muito bom nesse peixe. É um peixe muito bom pra cá daqui. Dá um detalhe aqui dentro também. Dá um detalhe que tem aqui dentro também. Dá um peixe muito bom. É um peixe muito bom. E aí, vamos olhar. Nossa! Já vi, né? Os grandão escondem embaixo, né? Escondem, pai. Eles é malandro! O peixe vai nadar pro fundo. Ele não é troço. Olha! Tem alguns presos na rede aí, tem que soltar. É! Os peixes da remessa anterior, que são aqueles que são mais pequenininhos. Os peixes estão desse tamanho e tem uns mais pequenos também. Aí quando eu for tirar de quilo, aí tem uns de 800 gramas e uns de 600 de meio quilo, que são mais ou menos esses que estão aqui. Aí agora fica mais padrãozinho o tamanho deles. É. Aí eu passo isso pra outro. Ó, primo, dá o nosso aí. Tirar os que estão presos da rede agora. Vim, vamos! Tietão, mais melhorzinho a gente ainda come também, né? Vamos, vem.. Olha um aí, meu irmão. Aí eu pego junto ela toda com... O Vot, esses peixes vão fazer o que agora? Esse peixe a gente vai levar para aquele assuntinho lá perto de casa. Nós vamos pegar em outro canto. Vamos colocar mais um pouco aqui. Tem mais espaço aqui. É agora só... Vai deixar aqui, Vot? Nós vamos levar. Pesado, meu. A gente tem algum peixinho aqui, ó. Caiu aí, já caiu. Já caiu já. Esse foi o que aconteceu comigo. Então, talvez eu levei enrolado. Aí ele foi e acabou ficando. Quer ajuda? Não, eu levo. Mas o... Pode tirar da água, mano? Pode tirar da água? Pode. A gente vai levar para lá. Vai ajuda aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no Piauí. A nossa pescaria de rede no açude no sítio do Vot. Valeu? Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Tamo junto aqui, ó. No Piauí. Tchau. Tchau, tchau.